Olha, sempre te amei demais, eu sempre quis ficar juntinho de você, olha, já revelei ao mundo inteiro, e meu amor por você, ela é verdade, olha, olha, quem ela não esquece, quem ela oferece, a vida se desistirou, e meu amor por você, eu sempre quis ficar juntinho de 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 você, Olha, quem ela não esquece, quem ela oferece, a vida se desistirou, e meu amor por você, eu sempre quis ficar juntinho de você, eu sempre quis ficar juntinho de você, eu sempre quis ficar juntinho de você, E eu te amo Hoje temos que subir Eu passei de tudo Caso hoje Com meus braços ver te chamando Nem para isso vai ficar Eu ainda posso Pra você Pensa nação do tempo Eu sou o que agora eu sou Eu sou o que agora eu sou Agora eu sei Pensa nação do tempo Nem para isso vai ficar Eu sei o que eu sei Pensa nação do tempo Eu sou o que agora eu sou Eu sou o que agora eu sou Eu sou o que agora eu sou o que agora eu sou essa oportunidade de uma iniciativa.